Imagina tu tá lá de boa jogando um videogamezinho, fazendo sua speedrun, e de repente você fica, sei lá, dois mil, três mil reais mais rico. Deve ser muito gostoso, né? Sua mãe vai ver aquele dinheiro e vai falar, que é isso, filho, você tá vendendo coisas não lícitas aí? Como você ganhou esse dinheiro? Na verdade, você só tava jogando videogame. Pois é, speedrun é um meio aí bem competitivo de videojogos, cara. E como se não bastasse a grande competição de bater o maior recorde, vira e mexe aparecem recompensas aí para jogadores baterem um determinado recorde, realizar algum tipo de coisa específica em algum jogo, em alguma speedrun. E aí, cara, esses recordes aí variam de preços, valores, chegando a preços exorbitantes. Sério, são preços muito altos. Então vamos falar disso aqui hoje, vamos falar desses speedruns aí, que deixaram as pessoas mais ricas, que podem deixar as pessoas mais ricas, porque algumas ainda estão em abertos. Então, vamos falar aqui das recompensas das speedruns maluquetes da Sessão da Tarde. Então não se esqueça, me siga no Instagram e tá rolando o sorteio de Death Stranding e Gears 5. O link está aí na descrição se você quiser participar e vambora aí pro vídeo. Vamos começar aqui com o mais barato, depois a gente vai subindo a escadinha do morro aí, que vai ficando uns bagulhos bem interessantes. Primeiro nós temos a recompensa aí em torno do recorde das speedruns aí de Pokémon Red e Pokémon Yellow. Essa recompensa aí abrange quem conseguir bater o recorde mundial, seja no Pokémon Red ou no Pokémon Yellow. E o interessante aqui é que ela não é uma recompensa em que o cara que bater ali em primeiro lugar ganhou e fechou. Não, ela é uma recompensa aberta. Ou seja, toda vez que alguém for lá e bater um recorde novo, vai ganhar 50 dólares. Se você melhorar o seu recorde, você vai ganhar mais 50 dólares. Então, se você for ver, é uma recompensa bem generosa. Não são muita gente competindo nessa categoria, mesmo com essa recompensa em aberto. E até agora ninguém conseguiu bater o recorde mundial. Porque a recompensa foi colocada 11 meses atrás e o recorde mundial é de um ano atrás. Então, ainda não teve ninguém conseguindo bater o recorde mundial para ganhar esses 50 dólares ou tentar ganhar mais vezes 50 dólares. Nada ainda até agora e está difícil por enquanto. Embora essa não seja uma recompensa gigante, isso é o suficiente para fazer algumas pessoas darem aquela animada em alguns jogos, né? Em categorias de alguns jogos que a galera gosta. Então, muita gente coloca essas recompensas simplesmente para poder dar uma movimentada no seu jogo. E foi aquilo que eu falei, né, velho? Existe gente que quer só apenas movimentar algum jogo. Que é o caso desse cara chamado Professor Palmer. Ele simplesmente deve ser viciado em amar esse joguinho chamado Thousand Arms. É um jogo que mistura RPG aí com simulação de encontro. Então, você tem aquelas menininhas lá que você tem que ir conquistando, blá, blá, blá. E batalhas de RPG. É um jogo antigo do PS1. E o fato curioso é que esse cara, mano, ele realmente quer tentar dar uma movimentada e melhorar a speedrun desse jogo. Porque ele está oferecendo nada mais nada menos que 200 dólares por bug que alguém conseguiu descobrir. Bugs que aí otimizariam a rota dele de speedrun, fazendo ele zerar mais rápido. Visto que o recorde dele é de 11 horas zerando esse jogo. É um JRPG. Demora a acabar mesmo. E, né, como é um jogo que só ele fez speedrun, ele quer tentar descobrir bugs. E sozinho, pra ele, às vezes, não é o suficiente, né? Então, ele está pedindo aí qualquer tipo de bug. Bug de experiência, de item, de duplicar. Qualquer coisa que faça pular mapa que consiga fazer o jogo ser zerado mais rápido. O detalhe é que é por cada bug. Então, se o cara descobre um bug de XP e um outro bug de pular mapa, são 400 dólares, velho. Até agora, ninguém aí se interessou. É uma quantia muito alta de dinheiro. Entretanto, é um jogo muito pouco jogado, cara. Só o cara fez recorde e ninguém ainda tentou descobrir bugs pra poder ajudar aí este cara. Por enquanto, o Stag é aberto também. Outro aí que foi pago pelo menos 500 dólares pra quem conseguisse bater o recorde de um jogo chamado 1080 Graus. Sim, um jogo de snowboard. Antigo, antigo pra chuchu esse jogo, velho. Você vê o gráfico desse jogo aí? É, altos quadradões, mano. Mas tem muita gente que gosta. Tem até uns recordes, até com números bons pra esse jogo. Muita gente joga, faz várias rotas, tenta otimizar aí, né? O recorde dele são feitos por fases. Então, o jogo tem o próprio contador. E aí, né? A galera vai tentando otimizar rotas. Tem parte de jogo que você consegue pular, né? Alguns pedaços da pista. Que é algo extremamente difícil de fazer, visto que você não tem controle do personagem durante alguns momentos. É bem curioso. Então, é um recorde desafiador até pra caramba. E aí, o cara desafiou quem conseguir bater o recorde mundial na Dragon Cave. Que era ali de 1 minuto e 23 segundos. Quem conseguisse fazer menos que isso, né? Levaria aí 500 dólares. Das regras dele aí, apenas 24 horas depois, esse recorde foi batido. De 1 minuto e 23 segundos e 58 milésimos, foi batido o recorde de 1 minuto e 23 segundos e 42 milésimos. Um pouco mais de 10 milésimos de diferença, o cara levou 500 doleta. Imagina a felicidade, né? Porque, provavelmente, pro cara bater em 24 horas, eu acho que ele só foi ver esse prêmio depois de ter batido o recorde. Imagina, né? Você tá jogando feliz da vida? Ah, meu Deus, tô 500 dólares mais rico. Aqui no Brasil, isso é uma festa danada. Outro jogo que foi muito pouco explorado nas speedruns é o Darksiders, o primeirão lá. O cara ali colocou prêmios ali que somavam 2.500 dólares. O Aftermath, ele é também speedrunner e ele queria dar uma movimentada nas pessoas que batessem o recorde dele. Ele queria colocar pessoas pra competir mais e tentar bater o recorde que ele já fez. Ele ofereceu alguns prêmios, alguns já foram dados, como de 50 dólares, que era simplesmente o cara fazer a rota de speedrunner, não importa o tempo que ele levasse. Ele simplesmente queria colocar mais pessoas pra fazer speedrun. Também uma outra categoria lá de speedrun, etc. E por aí vai. E até agora, tem vários prêmios abertos. Inclusive, o prêmio de bater o recorde dele de 1 hora e 9 minutos e 24 segundos. Quem batesse esse recorde ganharia 1.100 doletas. E essa recompensa ficou aí por algum tempo. E um ano depois, foi batido pelo anemão Reni, que ele levou apenas por 10, exatamente 10 segundos, a menos que o campeão mundial, cara. Eu espero que esse cara tenha pego o prêmio, porque eu não vi updates no post desse cara que estava oferecendo os 1.000 dólares. Mas espero que esse cara tenha pego o prêmio, porque ele conseguiu depois de um ano bater o recorde aí do Aftermath. E aqui nós temos a incrível recompensa de 10.000 dólares por ganhadores de speedrun. Tá, aqui ela vai ser dividida entre os primeiros colocados e é no jogo Super Mario 64 na categoria de 120 estrelas. Então tem que conseguir 120 estrelas no tempo recorde. Essa categoria aí, ela é bem competitiva, né? Super Mario, qualquer jogo do Mario tem muita competição, então é difícil. E tá tendo recompensas pra quem bater o recorde mundial, pra quem bater o recorde ali em segundo, terceiro lugar e quarto. Então, vai ser dividida assim, o primeiro lugar vai ganhar 5.000 dólares, velho. Cara, é 20.000 reais, é dinheiro pra caramba se ele conseguir bater o recorde mundial. E vai ser dividida aí em menores valores ali, como 2.000 dólares pro segundo, 1.000 dólares entre os terceiros, quarto colocado. Muito dinheiro, muito legal isso daí. E ela foi aberta aí há 10 dias atrás, praticamente. Então, tá rolando ainda, não teve vencedores por enquanto, mas que é bem interessante ver aqui o que que vai acontecer, porque Super Mario 64 é bem difícil, já está totalmente muito otimizada as rotas, é muito difícil alguém conseguir bater o recorde mundial, mas eu acredito que vai acontecer, cara. Com essa grana aí, os caras vão fazer o impossível. inclusive vai rolar agora um evento, cara, na Europa do ESA, cara, e vai ter ali os maiores competidores do Super Mario 64 também, então vai ter os sete maiores aí recordistas de Super Mario 64, eles vão estar nesse evento que vai ser na Suécia e vai rolar prêmio também de primeiro lugar de 5.000 dólares, segundo lugar 3.000 dólares, 4.000 dólares e quinto 500 dólares, cara. muito dinheiro também e, cara, dá pra ver como é forte, né, os speedruns de Super Mario, é simplesmente muita atenção voltada pra ele. E por último aqui, nós só temos uma recompensa que é menor, mas que é curiosa e até agora não foi muito bem descoberta. Durante uma speedrun, o cara que estava fazendo o speedrun de Super Mario 64, ele, ao parar com o Mario numa plataforma, ele simplesmente foi teleportado pro topo do mapa, cara. Foi muito estranho e foi um glitch que nunca tinha sido visto antes ou presenciado no Mario 64. E, cara, a gente está falando de um jogo que já foi destrinchado total, então, realmente era algo bem curioso. Então, para quem conseguisse reproduzir novamente esse bug, gravar e mostrar, eles simplesmente iam pagar mil dólares para quem fizesse tal feito. E, ninguém conseguiu fazer isso aí. Tem jeito ali do Mario teleportar para alto de algumas plataformas, mas isso é por causa de uma coisa que tem no jogo, de um efeito de colisão que tem no jogo a grosso modo, que é possível fazer. Porém, onde esse cara fez, não tinha como isso ser feito, visto que o Mario tinha que estar pulando e ele foi teleportado quando o Mario tinha pisado na plataforma. E aí, ninguém descobriu esse problema e o cara, que estava extremando na hora, gravou isso aí na hora, ele falou que muito possivelmente era um bug do cartucho dele, visto que ele já tinha apresentado alguns outros bugs estranhos. Ele gravava direto do Nintendo 64, então, não era emulador nem nada, então ele falou que possivelmente era algum bug de memória aí do cartucho. E isso aí ficou em aberto. Acredito que ninguém ganhou esses mil doletos até hoje. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, dê seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço, beijo no popô e fui!